Quero ver você dançar Quero ver você dançar Quero ver você dançar assim Veja como eu sou feliz Pouco me importa o que aconteça Doa quem doer não interessa Se você puder, se não que desça Quero ver você dançar Quero ver você dançar Quero ver você dançar assim Hoje alegremente eu colho flores É porque plantei no meu jardim Solto e livre vivo a cantar Quero ver você também assim Perto de mim Quero ver você dançar Quero ver você dançar Quero ver você dançar Quero ver você dançar Contas de suor vão escorrer Olhar o seu corpo é natural Neste movimento de prazer Solte sua alma e com certeza será feliz Quero ver você dançar, Quero ver você dançar, Quero ver você dançar assim. Quero ver você dançar, Quero ver você dançar, Quero ver você dançar assim. Quero ver você dançar, Quero ver você dançar, Quero ver você dançar assim. Voltas de suor vão escorrer, Olhar o seu corpo é natural, Este movimento de prazer, Solte sua alma e com certeza será feliz. Quero ver você dançar, Quero ver você dançar, Quero ver você dançar assim. Quero ver você dançar, Quero ver você dançar assim. Quero ver você dançar, Quero ver você dançar, Quero ver você dançar assim. Quero ver você dançar, Quero ver você dançar assim. Quero ver você dançar Quero ver você dançar